Boa noite pra vocês, tudo bom? Tomara que sim. Eu sou Inocencio Barba, sou primo do Leco Barba, tô aqui na praia de novo e o meu sobrinho pediu pra contar uma história pra vocês, uma história de assombração, só que não é história, é caos. E o meu sobrinho, vale lembrar, ele é o Ângelo Pereira, que é Ângelo Pereira Barba, que ele é artista orientador das oficinas culturais da FUNDAC, ele atua na área da literatura e com contação de história, ok? Porque a contação de história, ele pediu pra fazer assim, que ele faz. E só que não é história, viu? Isso aqui é caos do que aconteceu. E essa história era de assombração. Tem gente que acredita, tem gente que não. aí cada um com vocês, cada um com são, cada um que sabe o que faz, o que pensa, o que acredita, né? E o caos que eu vou contar pra vocês é o seguinte, é que o Leco Barba, uma vez, ele me falou de um tarde porá que tem aqui. ali, inclusive, é mais comum de se ver ali na margem do rio, o Juqueriquerê, o rio bonito, o rio bom de pesca, até. não tem tanto peixe bom, opa, não tem tanto peixe bom como tem lá em cima, lá em Minas, mas eu vou contar pra vocês. Eu, quando eu era moleque, 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 moleque novo, 16, 18 anos, eu não lembro, que faz tempo. só falar de assombração, que elas começam a aparecer já, tá bom? o que aconteceu, dizem que tem, dizem que tem um espírito da natureza, esse espírito, ele, é o espírito de uma criança, que não sei porquê, ele gosta de cuidar da natureza, né? e, eu, nunca tinha ouvido falar dele não, mas, é, eu tive que passar pela experiência, como que é? vocês sabem que moleque, moleque é, 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 é destrambelhado, não respeita as coisas, e, não respeita a natureza, as plantinhas, não respeita as plantinhas, ô, diabo, tem um negócio fazendo barulho aqui, não respeita as plantas, não respeita as árvores, não respeita os animais, vão, e, tem um espírito que, tem um espírito que cuida desse, acredite, porque, eu, eu tô falando e tá acontecendo, parece que o danado tá aqui do meu lado, Mas o caos é o seguinte Eu Uma vez Eu saí pra pescar Com meu pai Não, mentira, foi pra caçar Nós saímos pra caçar Nós pegava os tatu Aí pegava As cuti Uns bichos que tem lá, qualquer bicho Nambu Tem gente que fala Nambu Mas é Nambu E o que aconteceu Eu saí Jogando Eles falaram assim Vocês não joguem as coisas No meio do mato, no meio da natureza Porque A natureza Reclama Tem gente Tem gente que já se foi Que vem Reclamar isso aí Vem cuidar Eu não acreditava Não acreditava não Eu sei que Nós fomos pra caçar Isso era Era por volta De Ah, era de tardinha De tardinha Não sei que hora Não sei que hora que era Não Mas eu bati umas 4, 5 horas da tarde Eu peguei Nós estava no barco Nós travessamos Do outro lado do rio Pra moda caçar Porque é lá que tem mais bicho Aqui era mais perto Lá Do bairro que nós morava Então tinha muita gente Não tinha bicho Nós travessamos Pra bandelar E nós estávamos andando Pro meio do mato E eu tinha ganhado Um pedaço Um pedaço De goiabada De goiabada Só que aquelas goiabada Que já vinha no prastiquinho Num prástico Tudo embaladinho Bonitinho Assim Quadradinho E Tá Eu garrei Comer aquilo lá Comendo 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 Não sei o que Daqui a pouco Começou a dar enjoo De tanto doce Que eu comi Eu cortei Aquele pedaço Que sobrou Aquele pedaço De prástico Desse tamanho E JEP Pro meio do mato Assim O meu pai Falou assim Inocêncio Não faça isso Inocêncio Aí o inocente Falei Por que Pai É porque Porque Você Não pode sujar O mato Assim Mas o mato É sujo Pai Não Não é não Não é não Senhor O mato é limpinho Nós Aquecemos Sujo Pensei Comigo Ah A peidar Na água Vai cagar Pensei Só Não falei Porque eu respeito Muito Respeito Tem que respeitar Os pais Mas velho Gente Aquilo Aconteceu o seguinte Meu pai Deixou eu No barco E falou Senhor Você fique aqui Porque você Faz muito barulho Vai atrapalhar Nós caçar Eles saíram Pro meio do mato Foram lá Pra longe Lá Pra lonjão E eu fiquei ali Daqui a pouco Eu só me vi O negócio Fazendo assim Ó A canoa Começou a mexer E parava Daqui a pouco A canoa Mexia de novo E parava Eu falei Mas que merda É essa Que tá acontecendo Aqui Já regalei Os olhos Fiquei des olhos Daqui a pouco Só vi na água Assim ó Aquele negócio Que parecia Um peixe Um surubim Gigante Vindo na minha Direção do barco Assim E veio aquela coisa Cortando a água Assim ó E posse Na canoa Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Com os olhos Regalados Assim Eu falei assim Ah Mas é capaz De ser uma Uma coruvina Um surubim Alguma coisa É peixe Que tem É peixe de água doce Que tem lá pra cima Lá Pra as bandas Eu moro Lá em Minas Lá no Rio São Francisco Pernelongos Inferno Nossa senhora Agora até arrependi De matar o Pernelongo Porque é a história Que eu tô contando Gente Eu sei que daqui a pouco Eu só vi A canoa Fazendo assim ó Virando Pra um lado Virando Pra outro E você notava Que tem alguma coisa Esfregando Embaixo da canoa Tentando virar A canoa Tentando virar A canoa E só eu sozinho Ali dentro Só eu sozinho Ali dentro Eu na hora Nossa senhora Regalei o zóio Que o coração Sofortava Sertar pra boca Catar Engolir Ele de volta Tanto medo Que tava Eu catei Tava na beira Ali mesmo Do rio Já tava mesmo Parado Ali na beira Da beirada Do barranco Eu já acertei Do barranco Saí correndo Saí correndo Pro meio daquele mato Daqui a pouco Daqui a pouco Só comecei Sentei varada Na perna Assim É vepte É vepte Vepte E quanto mais Batia nas minhas pernas Canelinha seca ainda Moleque Vocês imaginam Eu corria Eu corria Mas corria Mas corria Corria pro meio do mato Sabia nem pra onde Eu tava indo De tanto medo Que eu tava Daqui a pouco Eu trupequei Numa 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 rama De árvore Assim A raiz De árvore E daqui a pouco A luz do sol Batendo em cima Assim A luz da lua Quer dizer Batendo em cima Dava pra enxergar Um pouco O caminho Não tinha nada No caminho Mas eu ia correndo Dando pulo Assim De vez em quando Assim Levantava um cipol Uma raiz E assim No meio do caminho Que a raiz Vinha na minha cintura Trupequei Saí trupecando Caindo Catando cavaco Ou seja Eu corri 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 E eu escutava Atrás de mim Uma risadinha Assim O danadinho Estava dando risada Atrás de mim Ele estava Me judiando Me judiando Judiando De mim Por quê? Porque Ele sabia Que eu merecia Que eu tinha jogado Lixo Onde não devia E aí Eu contei Isso aí Pro primuleco O primuleco Já deve estar dormindo Já que é vagabundo Lá Ele falou Aqui também Nós tem um desse E aqui Aqui em Caraguá Nós chamamos Isso aí De Porá Porá Ele é um garotinho Que não sei porquê Ele Ele se meteu É Cuidar da natureza Não sei porquê Mas Ele está certo Então Isso aí Eu não sei Se é assombração Se é curupira Que Piquipira Que é isso aí Eu não sei Mas ele está certo No fundo No fundo A gente não pode Fazer marvadeza Com ninguém Não pode Fazer marvadeza Com ninguém Muito Menos Com a natureza A gente tem que Respeitar tudo Os bichos Os passarinhos Os bichos As plantas A mata Tudo Que tem de bonitinho Então Eu vou falar Uma coisa Para vocês Vocês Que saem De noite Saem de dia Jogam lixo É Papel de bala É É Esse negócio De chiclete Garrafa Para o meio Aí Vocês tomem cuidado Porque pode ser Que de noite Ou qualquer hora Qualquer lugar Que você tiver Esse Diabinho Vai aparecer Para tormentar Ao ser Tá bom Espero que vocês Têm gostado Para modo Se aprender Para nunca mais Se desfazer E assim Melhor ser Tá bom Vocês Fiquem com Deus Muito obrigado Ah Escuta o outro Causo É De assombração Que eu contei No último Na última Desse negócio Que grava Nós falando Aqui Que vocês vão Entender melhor Que aquele caos Aconteceu Comigo Também E esse Não foi Não tem nada Parecido Aqui onde vocês moram Na praia Não Aquele lá É diferente Gente Gente Eu vou parar Por aqui Porque O negócio Ficou Meio esquisito Tá bom Fique com Deus E Ah Lembrei O Angelo Pediu Para dizer No último É Vídeo Que nós Gravemos Que assim Que a força Esteja Convosco E fiquem Fique com Deus Tá bom Muito obrigado Onde é Que eu desligo Essa merda Aqui Que eu não Ah No quadradinho Vermelho Que eu desligo Que eu desligo Que eu desligo